O que é que eu ganho se eu responder com adjetivos? Primeiro, o que se chama de bandido? Vamos dividir a frase, né? Quem é o bandido que ele acha que eu defendo? Quem é o bandido que ele acha que eu defendo? É o Eduardo Pum? Não. Não, ele não acha que eu defendo o Eduardo Pum. Ele não está falando de um banditismo político. Ele não está falando de banditismo político, ele está falando de quem? Ele está falando de marginal, alguém que está a margem. É isso? Ou o marginal não é quem está a margem? Quem é o bandido? Quem é o bandido? Nesse imaginário de quem diz que direitos humanos é aquele que defende o bandido, quem é o bandido? O bandido tem cor? Tem. O bandido tem classe? Tem. O bandido tem território? Mas o que a gente chama de endereço? O bandido tem território? Tem. Então tem um corte. Não tem um corte? Evidente que não posso fazer. A ideia de defender bandido é a ideia de que eu me posiciono numa sociedade ao lado de que eu não permito que sobre aquele setor da sociedade, a quem ele deposita todo o medo dele, possa acontecer alguma barbárie que ele não admitiria que pudesse acontecer com ele. Então, por exemplo, o que significa defender bandido? Se o cara for pego assaltando, eu não concordo que ele seja linchado até a morte. Isso significa que eu estou defendendo bandido. Vou dar um exemplo. Não é isso? Esse é um exemplo muito categórico, né? Então o cara foi pego, assaltou, não. Ele assaltou, ele foi pego, não é isso? E eu acho que ele não tem que ser espancado até a morte. Então isso significa que eu estou defendendo o bandido. Ao dizer que ele não tem que ser espancado até a morte, eu estou dizendo que o que ele fez, o assalto dele, estava correto? Não. É exercício do óbvio. Mas a barbárie nos faz ter que ele exercitar o óbvio. Porque a barbárie acontece quando o óbvio deixa de ser o óbvio. Não é isso? Isso não significa que eu estou dizendo que ele possa assaltar ou que o assalto seja algo pouco importante? Não. Eu estou dizendo que ninguém pode matar o outro por alguma razão. Não há uma autorização legal no país. O Estado não nos permite que a gente mate alguém. em nenhuma circunstância. A legislação e a defesa é outra história. Nessa circunstância, não. Então, a ideia de defender o bandido significa defender o cumprimento da lei para aqueles que a lei não deveria valer. No fundo, no fundo, ao dizer que o defensor de direitos humanos é o defensor do bandido, você está dizendo que a lei pode valer para alguns e não pode valer para outros. Eu aceito a ideia de que tem um setor na sociedade que a lei não deveria dar qualquer cobertura. Ah, porque eles infringem a lei. Nós toparíamos que a lei não valer para todo mundo que infringe a lei? Não? Ou sim? Aqui, por exemplo. Quem é que infringe a lei aqui? Levanta a mão. Quem infringe a lei aqui? Você não infringe a lei aqui? Você não infringe. Quem é que não infringe a lei em nenhuma hipótese? Tem algum corajoso aqui? O professor Dias corre de vida ali. Você já tirou o chelo de seu livro? Não. Está baixando. Baixando risco de agora. Já tirou o chelo? Isso. Direitos autorais em globo? Você já tem que ver se você cumprir a lei. Sempre. Se você avançar o sinal, é uma infração. Você não está cumprindo a lei de trânsito. Sim, mas infração é diferente de crime. Sim, mas não falei crime. Eu falei, tem alguém aqui que não cumpriu a lei? Mas que lei? Lei de trânsito? Então a gente começa a discutir que lei vale e que lei não vale. Não, estou falando de lei vale ou não vale. Estou falando de padrões de lei. Tem a lei penal e tem a lei de trânsito. Tem vários tipos de lei. Então, a minha pergunta é a seguinte. Tem a lei da STM e diferente da lei do Estado. Tem alguém aqui? Não, não acho que não. Não, não, não. Tem alguém aqui que não cumpriu a lei? Não lei? Lei? Se você tirou a chance, você viu, você cumpriu a lei. Você cumpriu a lei. Baixou um filme na internet e eu queria dizer que ele se cumpriu a lei. Mas você não cumpriu a lei. E eu estou falando logo uma coisa aqui porque eu sei que é óbvio. Eu já tirei um monte de tirando esse livro. É absolutamente impossível você não cumprir a lei. É absolutamente impossível. É absolutamente impossível. E o Estado sabe disso. O Estado joga com isso O que a gente tem que criar uma lei seca? O que a gente tem que criar O operativo da lei seca? A gente só cria isso porque as pessoas não cumprem A lei, né?